E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? PagSeguro, hein? Vamos tirar uma dúvida do nosso amigo Matheus de Melo. Olá amigo, boa tarde. Eu tenho um aplicativo, mas para mim só aparece pagar com QR Code. Eu não tenho a opção de alguém me pagar. Tem que ter alguma maquininha primeiro? Beleza? Vamos ensinar o amigo aqui como fazer ele receber pelo QR Code. Beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Já com o aplicativo aqui aberto, vamos subir a tela. QR Code. Então vamos lá. Na barra inferior, do lado esquerdo, está escrito escanear. Esse escaneamento é para você pagar, né? Você vai ler o QR Code de outra pessoa. Aí você vai pagar, ok? Na barra inferior, do lado direito, está escrito meu QR Code. Ele está meio apagadinho. Você clica nele. Aí vai aparecer o seu QR Code para a pessoa estar lendo para poder fazer o pagamento. Beleza, Matheus? Espero ter conseguido tirar as suas dúvidas, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis da Alã. Fui!